Isso é meu ano PH, caralho, mano é foda Os melhores DJs estão aqui Derrota uma arma Siga-me Porque nós Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim Coma, 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 coma Toma, 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 Toma Passa de mim, sarra de mim Jogo pouquachus, se cabra não Passa de mim, sarra de mim O que eu vou pôr, eu não posso levar a pôr Passa-me, Passa-me, Passa-me Passa-me, Passa-me Puma, Puma, Puma Puma, Puma Toma, 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 toma... Amém.